Instituições e parlamentares brasileiros reagem às investidas antidemocráticas da extrema direita global e delegação de políticos embarca nos Estados Unidos. Motivo? Propor a congressistas americanos um plano de cooperação contra a ascensão do extremismo no Brasil e no mundo. Enquanto políticos como o senador democrata Bernie Sanders esperam a comitiva nesta terça-feira, o STF invalida decreto de Bolsonaro e a corrupção do PL em Santa Catarina leva à prisão do 22º prefeito do Estado. Já no Congresso, Lira dá margem para as fake news em ano de eleição e atrasa grupos sobre o projeto de lei que visa regulamentar as redes sociais no Brasil. Vejam estas e outras notícias que foram destaques na seleção do resumo do dia preparado pelo Mídia Ninja. E não esqueça de se inscrever no canal e nos ajudar a bater um milhão de seguidores. Parlamentares vão propor a congressistas americanos a criação de uma força-tarefa para combater e prevenir movimentos antidemocráticos no Brasil e nos Estados Unidos. A informação, divulgada pelo jornalista Jamil Chadha, dá conta de que a proposta será feita nesta terça-feira em Washington, por um grupo liderado pela senadora Elisiane Gama, que foi relatora da CPMI dos atos golpistas, além de outros políticos da base do governo, como os deputados Pastor Henrique e Jandira Feghali. A delegação tem por objetivo debater estratégias conjuntas contra a ascensão da extrema-direita e a disseminação de desinformação, que ganhou fôlego recentemente com os ataques do bilionário Elon Musk contra decisões do STF. Em uma decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou a proibição da construção de empreendimentos em cavernas e grutas em sessão virtual encerrada na sexta-feira. A medida, inicialmente determinada pelo então ministro Ricardo Lewandowski, foi mantida pelo colegiado, seguindo o voto do magistrado aposentado. O Supremo teve que decidir sobre o assunto após um decreto publicado pelo governo Bolsonaro em 2022, que permitia a exploração e que foi derrubado por Lewandowski no mesmo ano. O ex-ministro ressaltou que um decreto da década de 90 conferia a todas as cavernas brasileiras o status de patrimônio cultural nacional. Com a prisão de Clésio Fortunato, do MDB, e seu vice, Jaime Antônio de Souza, do PL, de São João do Itaperiú, nesta segunda-feira, Santa Catarina chega ao 22º prefeito preso por suspeita de corrupção. A maioria deles foi presa em desdobramentos da Operação Mensageiro, que apura uma organização criminosa que realiza desvio de verbas públicas por meio de contratos fraudulentos. Mais de 40% são prefeitos do partido de Jair Bolsonaro, o PL, e do PP, de Ciro Nogueira. União Brasil e Patriota também aparecem na lista. O superfaturamento de contratos de coleta de lixo, luz e água em Santa Catarina é considerado o maior caso de corrupção da história do Estado pelo Ministério Público de Santa Catarina. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda não oficializou o grupo de trabalho encarregado de formular uma nova proposta do projeto de lei das fake news, anunciado por ele há 20 dias. A discussão sobre o PL está paralisada na casa há quase um ano. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, solicitou a retomada das discussões. Porém, as lideranças questionam a viabilidade do relatório do deputado Orlando Silva. Diante do impasse, Lira propôs a criação do grupo que ainda não foi concretizada. A questão não deve retornar à pauta em breve, mas poderá ressurgir dependendo do cenário das eleições municipais. O projeto visa responsabilizar plataformas por conteúdos criminosos. Com a demora do debate na Câmara, há o temor de que o judiciário intervenha. A Polícia Federal está conduzindo uma operação nesta terça-feira para investigar um esquema de desvio de 1,7 bilhão de reais de recursos do SUS no Pará entre 2017 e 2022. São cumpridos 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços de 42 alvos. A ação, realizada em parceria com a CGU e a Receita Federal, busca evidências de fraudes de licitação envolvendo pessoas físicas, incluindo servidores públicos de várias cidades paraenses. O esquema envolve o uso de empresas de fachada e laranjas. A principal empresa suspeita atua na prestação de serviços de engenharia sanitária e rodoviária. As autoridades investigadoras não revelaram o nome da empresa. Os alvos da operação podem enfrentar acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios cumpriu 14 mandados de prisão temporária contra policiais suspeitos de torturar um soldado durante um curso do batalhão de choque. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. O comandante do batalhão foi afastado enquanto as investigações prosseguem. O soldado Danilo Martins relatou ter sido agredido e torturado durante oito horas durante o curso de patrulhamento tático móvel. Ele precisou ficar seis dias na UTI devido às agressões. Em entrevista à TV Brasil, Martins descreveu as humilhações sofridas e afirmou que não pretende voltar à polícia militar após o incidente. Ele e sua família foram recebidos por deputados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que prometeram cobrar investigação e responsabilização dos envolvidos. O deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, PT, usou suas redes sociais para denunciar ameaças de morte feitas por policiais militares. Durante uma invasão do MST, os PMs declararam abertamente que iriam matar o parlamentar. As ameaças surgiram após o deputado bolsonarista, Ricardo Arruda, PL, acusar Freitas de envolvimento na morte de um policial. Freitas levou o caso à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, que anunciou medidas para proteger o deputado eleito democraticamente. Infelizmente, a extrema direita no parlamento palmaense começou a dizer que eu tenho envolvimento, que eu sou líder, porque a gente, claro, é conhecido pela luta em relação às favelas, no direito à moradia. Quando acontece um crime nas áreas novas, os deputados que moram nessas áreas não são responsabilizados. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,9% no trimestre até março de 2024, a menor desde 2014, conforme dados do IBGE. Isso representa uma queda em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a taxa estava em 8,8%. Surpreendendo as expectativas do mercado, que esperavam 8,1%, o índice ficou abaixo. No entanto, houve um aumento de 0,5% em comparação com o trimestre anterior, atribuído a um movimento sazonal típico de queda na ocupação no primeiro trimestre do ano. Adriana Berengui, do IBGE, explicou que a alta da desocupação se deve à redução na ocupação e ao aumento de pessoas em busca de trabalho, que cresceu 6,7% em relação ao trimestre anterior. Agora fique com o corte de uma sessão ocorrida nesta terça-feira no Senado, onde a senadora Damaris Alves tentou, digamos, converter Jacques Wagner ao bolsonarismo. Wagner é líder do PT no Senado. Eu aproveito como sou uma mulher muito generosa, senador Alcolumbre. Já fiz essa proposta ao senador Randolfo e agora eu faço ao senador Jacques Wagner. Vem para o nosso lado, vem para o nosso time. Você vai ser mais feliz do lado de cá, porque o constrangimento que o senhor está passando hoje, senador Jacques Wagner, um homem tão extraordinário. Olha, se eu tenho uma pessoa que eu tenho muita admiração na Bahia, é o senador Jacques Wagner. Quero dizer que foi uma dádiva a Vossa Excelência falar, senadora Damaris, e eu lhe agradeço a solidariedade. Mas, evidentemente, eu faço aqui, sinceramente, com gosto. Acredito no projeto que eu estou engajado, que eu fui engajado desde a fundação, nos dois governos do presidente Lula, no governo em meio da presidenta Dilma e agora. Então, eu estou à vontade, mas eu tenho a alma de minha mãe, o caráter de minha mãe. Então, por isso é que as pessoas, às vezes, admiram, porque eu converso com todo mundo e não tenho preconceito na cabeça. Até porque adversários políticos de hoje podem amanhã estarem perfilando em torno de uma mesma ideia, porque a gente está de lados opostos na política, eventualmente, porque pensa diferente. E ainda bem que nós pensamos diferente. Se todo mundo fosse o samba de uma nota só, apesar de que o samba de uma nota só é uma beleza, mas se todo mundo pensasse igual, não tinha graça. Então, na minha opinião, eu acho que esse é o jogo da política. Tento fazê-lo sempre com respeito às pessoas, que eu acho que é fundamental. E acho que é isso mesmo, temos que saber esgrimir sem ficar nervoso. Por isso que eu estava aqui aguardando para poder também falar um pouquinho daquilo que eu quero responder.